Maxwell Alexandre é um artista carioca que talvez você já conheça da exposição Histórias Afro-Atlânticas do MASP ou da capa do Disco Gigantes do BK. Maxwell nasceu e cresceu na Rocinha, foi patinador por 12 anos na categoria Patins Street, cursou o design na PUC-Rio e, como disse, esbarrou na arte. Maxwell recentemente fez uma residência na Delfina Foundation em Londres e tô pondo em conhecer pra gente trocar uma ideia. Como é que foi, já que a gente comentou do álbum, como é que foi trabalhar junto com o BK? Pelo que eu li, foi uma sintonia, foi um timing bem bom de vocês trabalharem juntos, né? Como é que foi? Sim, eu sou bastante fã do BK, né, mano? Sou muito assim. Então, na época eu comecei a fazer as séries Paz de Papel e Reprovados, mas Paz de Papel principalmente, que é uma série que fala de autoestima, de empoderamento, de marra, né, sobretudo de marra também. Então eu tava ouvindo bastante, não só o BK, mas o Jonga e o Baco, porque eu tava ouvindo muito álbuns deles, assim, eu separei então alguns versos pra começar a pintar, né? Poucas vezes veio a pintura pronta, mas vinha tipo o caminho, né? Também muda bastante. Como você vai fazendo. Exatamente, o processo ele começa a te levar pra um outro caminho, né? Tem uma pintura aqui, que é o verso do BK numa música com o Jonga, que ele canta Como se fosse a noite se vê tudo preto, somos humanos, nas minas, meus irmãos, meus irmãos. Aí eu comecei a pintar isso, e aí no quadro ficou um buraco, assim, tipo... Eu fiquei olhando pra esse buraco no quadro e ele tava pedindo mais alguma coisa. E aí eu tava passando a pasta de referência, que tinha uns cães, assim, e tinha um budogue francês. É porque o cão, ele, principalmente um budogue francês bem cuidado, ele mostra que é alguém que tá empoderado, né? Sim, sim. Da pintura, às vezes, te levar pra uma outra coisa que também, às vezes, tá pra além do verso. Como é que foi com ir pra salvar o país que você vai se limitar? Essa pintura, talvez a que você tá se referindo, foi a pintura que eu fiz na semana do Articó, do Festival no Rio. Só que eu ainda tinha pintado uma outra antes, e essa foi uma pintura que nunca foi mostrada no Brasil. E aí no Articó, quando eu recebi o convite, que eu sabia que ia ser um evento público, diferente da primeira pintura que eu fiz, que é uma pintura que fala muito sobre o contexto do Brasil, mas que foi direto pra uma feira comercial, e aí tem o Articó, que é um evento que tem um público gigantesco, num momento que o Brasil tava bem aquecido por conta das eleições, né? Eu fiquei pintando essa pintura ali durante a semana, né? Tipo, aberto, né? Não tava dentro do meu ateliê, tava ali exposto fazendo a pintura. Tipo, tem umas pessoas me cobrando posicionamento, o que eu já acho muito curioso, né? Porque o posicionamento, ele se dá no dia a dia, né, mano? Sei lá, quando eu comecei a te acompanhar, me parecia que o posicionamento era evidente. Exatamente. E aí quando é pra falar sobre isso, sei lá, eu acho que sempre tem uma perda, né? Quando você vai falar sobre o que tu tá fazendo, ou quando as coisas já estão ditas ali, pela pintura. Sou muito grato pela pintura, porque ela me dá uma chance de falar que não é pela via oral mesmo, né, mano? Tipo, não é verbal a coisa, é outra história. Mas foi curioso porque, tipo, um relato de um amigo, assim, também era um artista que tava lá no dia, e a mãe dele tava lá em cima do muro, e aí ela conseguiu compreender o cenário a partir da minha pintura, assim. Nossa, que incrível. Isso existe, né? Tipo, é uma questão de fé, mas existe. E aí a pintura foi muito replicada no Instagram, assim. Eu acho isso muito importante, porque a arte contemporânea é um segmento de elite, né? Então, tipo, eu moro na roça verde que eu nasci. E os criados não vão, mano, tipo, os caras não vão pros eventos, não vão pra... Não vai ir pra vernissagem, não vai ir pra exposição. Então, a maneira de fazer com que isso chegue, de certa forma, é pela... Mas no templo, a galera cola. No templo, também não cola. Tipo, no seu estúdio, também não? Não cola. Eu tava pensando só porque num museu, ou numa galeria, numa feira de arte, o fator intimidação é muito claro, né? Muito claro. Mas no templo, sabendo que é um espaço seu e tal, talvez eu pensei que talvez fosse... Não, não, também não. E se, no dia que eles forem, eu acho que vai ser por outro motivo que não a arte. Porque não faz parte do valor daquele grupo. Tipo, a contemplação, estética, advagação sobre assuntos que não são assuntos. Isso é um lugar exclusivo pra quem já tem as suas necessidades básicas, né? Tipo... Surpridas. Exatamente. Mas também a galera... Eu acho que o Instagram mostra também um pouco, né? Desse outro mundo. Então, normalmente, quando as pessoas me descobrem no Instagram, que moram lá, ver que existe um outro mundo, aí eu acho que já começa a ter um pouco mais de respeito. Mas se você ver só no dia a dia ali, antes de eu começar a ganhar dinheiro com arte, tipo, minha mãe, por exemplo, era a primeira, assim, a cobrar, né? Tipo, a minha mãe, com toda a legitimidade, mano, tipo, não faz sentido nenhum. Tipo, eu tava já com 26 anos, formado, não tinha emprego, não queria emprego, então é meio que um peso, né? Porque eu desenho desde pequeno, então desde pequeno era uma coisa de tipo, tipo, meu filho tem o dom do desenho. Aí sempre me prometeram em botar numa escola de desenho. Tipo, o meu sonho, ficar ansioso pra entrar numa escola de desenho. Isso nunca aconteceu, tipo. Mas aí, à medida que tu vai crescendo, a necessidade vai batendo na porta, né, mano? Então, sei lá, seria muito mais tranquilo pra minha mãe, pra minha família, se eu tivesse ido pra qualquer emprego formal, né? E os valores são outros mesmo, os valores muitos de formar a família cedo. Então, tipo, tu encontrar alguém, casar, faz a obra de Deus, tipo, aí vai. Ah, você de um jeito tá fazendo uma obra sagrada, não tá? Sim, sim, sim. Se fazer a obra de Deus na visão mais tradicional é você seguir esse caminho, você tá fazendo por outros caminhos, né? Pode crer, pode crer. É, eu sempre tive essa consciência, de certa forma. Foi aí, sobre o universo evangélico, então eu cresci nesse meio, né? E o batismo foi até por conta disso, assim. Eles falam que se você não for batizado, tu não é salvo, né? Batizado, tu tem que passar pelas águas. Quando eu encontrei a arte contemporânea, aí eu comecei a ver a arte como religião, né? Então, tipo, hoje em dia eu não sou mais evangélico, sou artista, né? E a noiva é a minha igreja. Então, quando eu tive a chance de fazer a minha primeira exposição individual, e aí a gente começou a trabalhar na exposição, qual seria a narrativa da exposição, né? Então eu comecei a ver álbuns de família antiga e tal, e aí decidi me batizar. Só que aí, tipo, é um batismo nas águas, né? Que seria uma simbologia do evangelho, mas eu me batizei numa encruzilhada, né? Que, tipo, então era fazer um pouco desse cruzamento. Porque eu venho de ver se evangélico, mas eu sou afrodescendente, então seria mais legítimo que eu fosse seguido de qualquer outra religião que viesse de matriz africana. Só que isso é uma construção que nas favelas não existe. Essas religiões de matriz africana, elas são vistas como maus horas, como coisa do demônio. Deporizada. São demonizadas, né? Então, quando eu escolhi me batizar nas águas, numa encruzilhada, eu acredito que isso rompeu alguma coisa, assim. Em alguma ordem isso vai mudar alguma coisa, assim. Eu não sei quando que eu vou perceber quais foram as coisas que eu mexi com isso. Sim. Aí o meu primo falou que eu ia ser, que eu tava condenado. Meu primo é evangélico, né? Tava cheio de medo. Ele falou, mano, não vou andar do teu lado porque vai cair marquise, vai não sei o quê. Eita! É, por conta dessa trajetória evangélica, pô, eu tinha muito costume de orar mesmo. Com mãozinha, joelho no chão. E aí depois, na medida que eu fui crescendo, que eu fui me questionando, eu comecei a achar que a linguagem verbal é meio prepotente. Você achar que a linguagem verbal é a melhor linguagem pra você... Se conectar com Deus. Se conectar, é, se falar com Deus. Eu sempre senti Deus, né, nos momentos que eu tava muito inteiro fazendo o que eu faço, né? Que é um conceito que a gente chama de momento singular. Então, quando eu andava de patins e eu ia descer um corrimão, quando você tá, tipo, há dois segundos antes de você pular no corrimão, você entra nesse momento singular. Que é o momento que você esquece tudo que tá ao seu redor e você foca somente naquilo que você tá fazendo. Então, no patins, era a atividade que eu mais conseguia ficar face a face com o divino, assim, que eu sentia mesmo. E aí depois, à medida que eu fui desenvolvendo isso, eu comecei a encontrar esse mesmo estado correndo, por exemplo. Ou caminhando, ouvindo música muito alta, ou escrevendo. Então, tipo, eu fui desdobrando. Ultimamente, a minha prática, onde eu fico mais inteiro mesmo, é a pintura, né? Eu escrevo muito, porque eu uso a escrita muito pra me entender. Mas a pintura é onde eu me ouço, assim. Que incrível. Então, tem um pouco dessa coisa, assim. Eu acredito mesmo que as pinturas são uma espécie de profecia, de intercessão, fazer, né? Tipo, artístico é a oração, né? E os templos são um pouco disso também. Os templos são os lugares, são os ateliês, né? São os lugares onde você tem essa prática de orar. Tem os situais, né? Na noiva acontece um pouco disso. Pra quem não sabe, a noiva é a igreja do reino da arte. Venham artistas, hereges, profanos. Hereges é ótimo. Você tava falando do patins, né? E suas primeiras obras ou intervenções artísticas foram na rua e teve ligação com o patins, com o quanto você percorre de rua patinando. O patins street é uma modalidade análoga ao skateboard, que é o patins de manobra. E é um mundo em si mesmo, assim. Só que é um mundo onde você não tem indústria, onde você não tem... É bem falido, assim. E existe uma rivalidade com a indústria do skateboard, que é uma indústria hegemônica nesse meio, bem machista, bem homofóbica. E o patins sempre foi atribuído como uma coisa feminina. Então a minha pesquisa toda foi, tipo, entender a história do patins. Eu fiquei uns anos nisso, mano. Porque meu sonho era fazer a indústria crescer. Tanto é que eu fui estudar design pra poder aprender sobre fotografia, cinema. E voltar com esse conhecimento e construir a indústria. Tipo, olha a volta que eu tava dando. Aí quando eu embarrei na arte foi um momento que as coisas estavam meio confusas, como com patins e tal. E aí a arte começou a trazer várias questões que eu vi que era o melhor campo pra eu fragmentar tudo que eu trabalhava. E o patins eu queria fazer coisas, mas o campo não suportava, assim. Eu só fui imigrando. Quando eu fui ver eu tava, sei lá, num hotel abandonado na Estrada das Canoas, que é o Gavetouris, junto com um coletivo de arte gregário. E a gente ocupou esse hotel, assim, foi uma experiência foda. E foi onde que a minha patinação, tipo, mudou completamente. E era um lugar bonitão, assim, de silêncio. Então tinha todo um trajeto, né, de sair da cidade e pegar um lugar que tinha bastante mar. E aí tu ficava aí meio que refletindo. Eu comecei a olhar pras peças gerando no chão e via os rastros da roda de patins. Eu comecei a entender isso como desenho. Aí eu comecei a fazer umas pinturas que eu jogava tinta no chão, assim, botava o canvas. Passava por cima da tinta e fazia a tinta migrar pra parede e fazia umas pinturas. Que é mais ou menos isso. Inclusive, muito interessante essa conexão entre o patins e a arte. Não só isso que você falou de, literalmente, patinar, mas o ritmo também. Eu lembrei do clipe de correria e de você rabiscando com uma baita pressão e também você produz bastante rápido, né? Sim. Parece que o ritmo se manteve. É, na real tem essa... É, total, mano. Tipo, eu gosto dessa velocidade. Por isso que em algumas pinturas que eu faço grandes, assim, tu vê, assim, que o gesto é rápido. Quando tu dá uma pincelada e a tinta ainda tá escorrendo, tu vai dar outra e tu... Tem muita coisa do gesto mesmo. Quando cortou, eu ia perguntar de, tipo, passar a fazer parte do mercado da arte, se rola uma fetichização da sua trajetória. Porque lembro que entrevistas, me marcou muito uma coisa que você falou de a linguagem da inclusão e da diversidade já foi cortada pelo mercado e aí agora, tipo, basta ter um quadro pintado por um artista de favela que você não precisa pensar mais nessa questão. É, na real eu não sei se é bem assim, porque o que acontece é que é sempre alguns assuntos complexos, né, que estão em volta e aí normalmente quando você vai dar uma entrevista, quando não é dessa forma, assim, falado, a comunicação é falha, tipo, que sai da minha boca, né? Tem um gap já do que eu quero falar e quando chega no teu ouvido tem outra perda. Isso daí já é um problema, né, inerente da comunicação. E aí dentro disso já tem, já entra essa questão do fetiche. Quando eu vou conversar com algum jornalista é difícil você ter, tipo, um jornalista que tá comprometido e que vai fazer o exercício de sair do condicionamento, de querer repetir a história. Então quando ele vê alguém como, um personagem como eu, assim, tá ligado? Vem desse lugar, que tem essa biografia, que por si só já interessa, né, e já preenche várias vacunas. O cara quer contar a história mais clichê que pode existir, sabe? Então aí o cara fica buscando isso, aí fica te perguntando, buscando que você reafirme esse lugar que quer te enquadrar, né? E que todo mundo quer te ver nesse lugar também. Quando alguém vê uma pintura minha que tá falando desse lugar, e é um lugar muito único, assim, porque essa situação que eu trato através da pintura, ela já foi tratada pela escrita, pela música, pelo cinema, pela pintura nunca, né? É isso, é um código totalmente restrito, totalmente da elite. Com esse nível de sofisticação poética, isso nunca aconteceu antes. Então também acaba criando uma área muito específica e que só é possível no mundo de hoje, onde a gente também tem o fenômeno do lugar de fala. E aí quando eu penso sobre essas coisas, é, tipo, é quase impossível você ter uma outra pessoa que pode falar do mesmo lugar e com essa poética. Porque quem nasce na favela não cresce com os valores de consumir arte ou de lapidar seu conhecimento pra poder dominar, né? Tipo, a metáfora, pra falar através de metáfora e por aí, mano. E quem nasce, mano, na alta classe e tem essa educação no seio de casa, não pode subir na favela e falar, né? Desse jeito. Desse jeito. Então, você tem dois polos que são quase, que estão em lugares extremos, assim, né? E aí no meu caso, não sei qual foi, mano. Tipo, eu não consigo identificar qual foi o momento que eu começo a ficar inquieto com as coisas. Então, e aí o patins também me ajudou muito porque eu comecei a viajar. Então eu comecei a estar com pessoas que sabiam sobre fotografia, sobre cinema. E aí naquela rodinha de conversa eu me sentia anulado porque eu não tinha aquele conhecimento. E aí eu falei, não, bota esse conhecimento também. Mas foi preciso eu sair da favela porque a Rocinha é intrigante porque é um mundo nela mesmo, sem tudo, mano. Tem pessoas que não saem da mesma área. Um dia que eu fui trocar a ideia com o Vladimir, eu estava falando da Barra da Tijuca como um lugar muito abstrato, mano. É só isso porque a intenção toda, a criação da periferia é toda essa ideia de criar um outro inverso, de separar. Sim. É que é, tipo, é gostoso também, mano. Tem um certo tipo de sedução, mas existe uma alienação programada para que isso também aconteça. Então esses códigos são feitos para não chegar também. Porque são códigos que distinguem socialmente. Uma forma de distinguir até é entre os ricos. Quando tu tem, tipo, dois caras muito ricos que já tem iate, helicóptero, tem a porra É aquela medição de quem... Quem é que está na frente? É quem tem Picasso em casa e quem tem Broad School, tá ligado? É por isso que o Neymar, tipo, o Neymar, mano, é um moleque de periferia, que é rico pra caralho, mas que ele não olha pra arte contemporânea. Ah, porque esse intelectual sempre vai... Por mais que o Neymar tenha tanto dinheiro ou mais dinheiro que eles, eles sempre vão conseguir olhar, tipo, vão ter esse lugar de olhar assim, de falar, tipo, esse moleque Vai ter um Romero Brito em casa. Eu me amarro Romero Brito, pessoal. Ah, genial. Já queria olhar pra arte contemporânea, mano, né? Que é uma parada que já está acontecendo na gringa, mano. Se tu for ver o Jay-Z, é o último clipe que foi isso, mano. Tipo, a arte com uma excitação. Exatamente. Os caras já estão dentro do Louvre e tal. Tem um rapper agora, né, mano, que ele comprou um quadro do Kerry James Marshall, que é um dos pintores. Foi o Pedirinho, não foi? Isso, exatamente. Eu vi essa história. Então, os caras já estão... Que foi o barco que eu dei no BK, mano. Tipo, eu nem encontrei o BK. Ah, quando eu trovei o Diogo, eu falo, mano, vocês estão falando de Pedro no topo, né? Então, você precisa olhar pra esse lugar aqui, mano. Tipo, não adianta trampar com os manos do grafite, porque, tipo, não menosprezando, mas os caras... Existe essa separação do que é a arte maior e do que é a arte menor e do que é a arte maior. E isso foi uma parada que o Leonardo da Vinci já reivindicava lá, mano. Quando, tipo, tinha... Quando ele falava que a pintura é uma atividade mental, ele estava reivindicando o lugar da arte... Da pintura como a arte maior. E hoje a pintura é uma das mídias mais consagradas, né, mano? Então, você tem esse fenômeno, assim, de, tipo, eu ter conseguido fazer todo esse trajeto de entrar numa universidade, que é a PUC, que é a universidade mais elitista, aprender sobre a arte contemporânea, lapidar, mano, minha poesia ali naquele lugar e jogar isso pro mundo. Então, também, tipo, é um lugar muito exclusivo, tá ligado? Porque tu teria que ter essa combinação. Então, quando tu joga isso pro mundo, tu tem esse impacto. Então, tipo, eu reconheço esse lugar, mano. Mas essa parada dos códigos é um... Acho que isso é importante de a gente assimilar, assim, tipo, ocupar fisicamente também os espaços. Mano, lá na gringa foi isso, mano. Foi um preto que comprou a pintura de outro preto. Os caras lá tão assimilando essa parada do poder mesmo, sabe? Não é sobre capital financeiro, tá ligado? É sobre o capital cultural, mano, intelectual. E a arte contemporânea é o lugar onde esse capital tá concentrado, sabe? Então, tipo, os pretos precisam olhar pra arte contemporânea. Ir pras museus, ir pras galerias. É, porque é um espaço feito pra rejeitar e rejeitar em várias camadas. Então, é um espaço que, falando do meu lugar, por exemplo, é um espaço que rejeita mulheres. A mulher entra no museu como modelo, né? Pode crer. Então, tem essa camada da exclusão, tem a camada de exclusão de classe, exclusão racial, que é pesadíssimo o jeito que isso opera no museu. É um ato de resistência quase ocupar esse espaço, eu acho, né? Sim, tem que ocupar. Eu fico me perguntando também, tipo, às vezes, até que ponto isso não... Mas acho que isso é uma outra volta, né? De que quando a gente almeja esses espaços, a gente também tá legitimando esses espaços. É. Mas vamos ver onde é que isso vai dar, mano. Eu fico muito com essa referência que os rappers tão tentando, né? De preso no topo, né? É reivindicar o espaço intelectual mesmo. Talvez a criação de outros espaços, mas eu acho que mostrar a exclusão nos espaços que existem agora é também um jeito de fazer com que novos espaços sejam criados, né? Pra mim, isso ainda é meio confuso. Ainda não tem uma clareza sobre qual é o caminho, assim, então. Nesse sentido, eu confesso que ainda tô indo meio que pela levada, assim, se eu for. Ainda não tem uma clareza sobre qual é o caminho.